Eu me estresar pra esquecer desse problema Fugiu de casa Meu pai chegava bêbado e me batia no outro Eu queria sair dessa vida Meu sonho é estudar Ter uma casa, uma família M-Cityzinho Moleque vai pra escola, moleque vai pra escola O tempo tá passando, tá chegando a sua hora Moleque vai pra escola, moleque vai pra escola O tempo tá chegando, tá chegando a sua hora Sua mãe tá magoada, tá em casa, tá sofrendo Você tá na loucura, tá na pedra, tá morrendo Cadê o seu futuro? Mas que vida louca, 38 na cintura Só de veque já que toca O tempo tá passando, joga fora essa cola O tempo tá passando, tá chegando a sua hora Moleque vai pra escola, moleque vai pra escola O tempo tá passando, tá chegando a sua hora Moleque vai pra escola, moleque vai pra escola O tempo tá passando, tá chegando a sua hora Saudades da infância que você jogava bola Corria atrás de pipa, mano, pô, era da hora Mano, fico triste, me corta o coração Não quero te perder, meu parceiro, meu irmão Pare com as tretas, isso tudo é ilusão Não quero te ver deitado, lacrado num caixão Mano, viva a vida, viva que é da hora Moleque, sai dessa, moleque vai pra escola Moleque vai pra escola, moleque vai pra escola O tempo tá passando, tá chegando a sua hora Sua mãe tá magoada, tá em casa, tá sofrendo Você tá na loucura, tá na pedra, tá morrendo Cadê o seu futuro? Mas que vida louca Trinta e oito na cintura, só de veque já que toca O tempo tá passando, joga fora essa cola O tempo tá passando, tá chegando a sua hora Moleque vai pra escola, moleque vai pra escola O tempo tá passando, tá chegando a sua hora Moleque vai pra escola, moleque vai pra escola O tempo tá passando, tá chegando a sua hora Saudades da infância que você jogava bola Corria atrás de pipa, mano, pô, era da hora Mano, fico triste, me corta o coração Não quero te perder, meu parceiro, meu irmão Pare com as tretas, isso tudo é ilusão Não quero te ver deitado, lacrado no caixão Mano, viva a vida, mano, é da hora Se liga na ideia, mano, vai, vai pra escola Moleque, vai pra escola, moleque, vai pra escola O tempo tá passando, tá chegando a sua hora Moleque, vai pra escola, moleque, vai pra escola O tempo tá passando, tá chegando a sua hora M-Cityzinho M-Cityzinho Meu pai chegava bêbado e me batia muito Eu queria sair dessa vida